Música A Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa realiza nesta terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, uma audiência pública sobre a situação salarial dos servidores da Fundação Catarinense de Cultura, da Fundação Catarinense de Esporte e da Agência do Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, a Santur. Já faz sete anos que eles pedem a equiparação salarial com outros trabalhadores do governo estadual. A disparidade nos benefícios começou em 2014, quando foi publicada a Lei 16.465. A nova legislação concedeu gratificação de retribuição financeira aos servidores das secretarias, autarquias e fundações do Estado, mas deixou de fora os trabalhadores da FCC, da Fesporte e da Santur. Atualmente, eles recebem entre 37% e 86% a menos do que os servidores com o mesmo cargo e nível de escolaridade que atuam em órgãos onde existe a gratificação. A audiência pública foi proposta pela deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, e será realizada virtualmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti